o salve salve galera beleza todo mundo bem vindo ao canal hoje vou trazer um vídeo meio diferente gente eu vou ensinar para vocês para quem não sabe é destravar o limite de fps do farm simulator 2019 né então vamos nessa é bastante fácil né simples pode dar melhorado seu farm né para quem tem para quem ainda da nossa uma vaga daí mas vamos ver o meu vídeo que eu fiz achei até melhor um pouquinho vamos testar aqui então a gente vai abrir aqui né o arquivo vamos documentos e my game de farm 2019 e vamos aqui e game né que é xme o botão direito do modo você clica em cima e vamos abrir com um bloco de notas aqui você vai agitar no final tem aqui ó controle né você aqui vai estar false aqui você digite true né é só pegar isso aqui de cima aqui para quem não quer copiar né só copiar aqui ó aí vem aqui ó deixando esses três pontinhos aqui ó eu esqueci o nome só colar esse beleza só colar esse eu tô só te digitar aqui assim mesmo ó é aqui ó seleciona e digita né ó uma e você vai fecha né você pode pesquisar se ver se vai ficar aqui também em também em em e aí eu vou localizar aqui ó i localizar é bem aqui ó eu vou localizar é bem aqui ó ó e eu vou Não é possível encontrar de truê, mas tem tru sim fio, coloca assim, control, deve, já apareceu, vem aqui em cima, agora sim, truê, aí você vai achar aqui em cima. Mas vamos nessa aqui, ah, escrevi né, beleza, já vi aqui ó, a nossa falsa, e aqui tá, aí só descreve aqui ó, descreveu, descreveu, em encontros né, aí você pode fechar aqui ó, fechou, ele vai perguntar se você quer salvar né, salvar aqui, salvou né, beleza, aí você pode fechar aqui e entrar no seu farm né, tá aqui no farm, deixa eu puxar aqui no farm, vamos abrir, tem, mesmo que você, às vezes fica até bloqueado tá, mas ainda fica em travado em 60, os FPS né, aí você vem aqui em opções e, aí você tem aqui ó, sincronização vertical, você desliga né, meu tava ligado, eu desliguei, ah, meu monitor, ele é no FHD, aí eu vou, você aperta o F2, apareceu aqui 60 né, o F3 ó, apertei o F3, ele já desbloqueou né, aí você pode entrar no jogo, deixa eu voltar aqui ó, entrar no jogo, entrar nesse mapa aqui que é da série, ok, é só esperar agora, aguardar, vai dar uma quedinha assim na hora que tá carregando o mapa, 400, sabe ó, 89, tá carregando, vamos lá, quem chegou no canal aí né, inscrito, se inscreva, chegamos aí, 8.600 inscritos, muito obrigado a todos que estão ajudando o canal, compartilhando, deixando seu like, ajuda pra caramba, beleza, iniciar né, você deixa o mapa carregar, ó, tá aí ó, 120 FPS né, aqui, esse mapa aqui na 7, ele tem uma quedinha nesse lado aqui ó, mas de boa, é pouco né, mas tá aqui ó, pra mim deu uma, pra mim deu uma melhorada né, que ele vem travado né, ele vem travado, acho que é o F8 que mostra aqui tudo, a realização do mapa, os objetos e tal, vou deixar aqui pra vocês aqui, pra baixo lá, sabe, muitos editores de mapa, os moderns usam essa ferramenta né, pra ver como é que tá indo o processamento do mapa e tal, essas coisas assim né, tem mais aqui ainda, você nem tem porra nenhuma, mas pra mim só que o importante pra mim é a, é o destravamento do, do, do FPS né, beleza, aqui ó, você aperta aqui no F4, você vê todos os detalhes do mapa a fundo né, aqui ó, é isso aí gente, é aqui tá o destravado, se gostou do vídeo foi útil pra você, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, tamo junto, é nóis, falou, fique com Deus. Tchau. 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 Obrigado.